O Brasil é um país muito grande, tanto de norte a sul, quanto de leste a oeste. E devido a isso ele tem uma grande variedade de climas em todo esse território. A gente tem um clima equatorial, ali perto da linha do Equador. A gente tem um clima tropical mais seco, que é a parte tropical mais para dentro do continente, ali no plano central. A gente tem tropical úmido, que é da parte tropical só que próxima ao oceano atlântico. O tropical semiárido, que está lá no Nordeste, no sertão nordestino, que é um tropical quente também, mas com muito menos umidade, principalmente devido à barreira orográfica que existe no Planalto Borboreno, entre outros fatores. Você tem uma subtropical também, que ali é abaixo do trópico de Capricórnio, pegando principalmente a região sul do Brasil, que já está mais próxima ao clima temperado. Ou seja, uma grande variedade que tem diversos fatores, diversos efeitos distintos, e acaba enriquecendo ainda mais a diversidade natural, inclusive a diversidade de paisagens do Brasil inteiro. A gente tem, por exemplo, países ao lado do Brasil, a gente tem o exemplo do Chile. O Chile é um país que é um país muito pequeno, entre leste e oeste, mas é muito grande norte e sul. E o Chile apresenta uma variedade de paisagens muito grande por isso, porque ele tem uma grande variedade de latitudes. Ele tem uma faixa que é desértica no norte, tem uma faixa que é temperada no céu, na nossa parte central, tem uma faixa que é polar na parte sul, que está bem encostando, bem próximo ao continente antártico. Então, essa variedade é principalmente devido à variação norte e sul do país, variação por latitudes. Beleza? E aí vamos para a questão. A questão é o que vai ser o mapa do Brasil a seguir, que mostra a divisão de climas do Brasil. Consegue exemplificar tudo aquilo que eu falei. Sobre o mapa, afirma-se o seguinte. O clima brasileiro sofre influência da maritimidade e continentalidade. Maritimidade e continentalidade é a influência que o mar, ou a falta dele, tem em seu meio ambiente. O mar, a água, o mar atua como um regulador térmico. Lugares mais próximos ao mar tendem a ter uma menor disparidade, uma menor amplitude térmica entre a máxima e a mínima. Ou seja, atua como um regulador de temperatura para evitar os extremos. E o Brasil tem tanto lugares que sofrem essa influência da maritimidade, como lugares que estão longe do mar, que sofrem o efeito da continentalidade. Perfeito? Então, essa aí está certinha. Dois. As amplitudes térmicas diárias e anuais são extremas devido à grande extensão longitudinal. Na verdade, as amplitudes térmicas pegadas no Brasil inteiro realmente são grandes. Mas elas vão ser grandes devido à extensão latitudinal. Foi pelas latitudes. A gente tem a latitude zero ali no Equador, e a latitude ali abaixo do troco de recorna. Então, o nosso país é grande em latitudes. É isso que determina a variedade climática e a variedade térmica também. Se fosse um país que fosse muito pequeno na latitude, muito grande na altitude, a gente não perguntaria tanta variedade. Então, isso aí está errado. Três. A maior parte do território se localiza na zona intertropical, entre trópicos, onde há maior incidência solar. Aí sim, maior parte na zona intertropical. Você tem faixas fora dessa zona? Tem. É o que eu ia falar da zona subtropical, que está na região sul. Está abaixo do trópico de Capricórnio. Então, ela está fora do trópico. Mas a maior parte do território está nessa zona intertropical. Por isso que nós somos um país em geral tropical. Então, isso aí está certo. Quatro. A distribuição territorial em duas zonas climáticas acarreta homogeneidade climatobotânica. Então, a gente não tem duas zonas climáticas. A gente até tem a zona tropical e a tropical. Mas tem uma variedade de clima. E a gente não tem uma homogeneidade climatobotânica. Pelo contrário, a gente pega a floresta amazônica, pegar o semiárido, pegar o cerrado, pegar os pampas. Pô, só isso aí tem uma variedade climatobotânica imensa, que dá inveja a muitos países do mundo. Então, essa letra errada, com certeza, o gabarito seria a letra A, que tem as alternativas 1 e 3 no seu contexto. Então, essa letra errada, com certeza, o gabarito seria a letra A, que tem as alternativas 1 e 3 no seu contexto.